Quer dizer, você tá? Bora, galera. O Clos do Gutão, ó. Gutão tá aqui, ó. Bora, Gutão. Bora, já. Aproveitar e apresentar pra vocês. O Clos do Clos do Fábio e o Zé Calçando Duplo. E aí, beleza? Como é que tá? Categoria Pro, categoria Sport. Bora pra largar, né, gente? Para largar. Para largar. Aqui está o povo. Está indo pra largar. Eu estava más atento depois dessa da while¨. Tá logo. Pra largar. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Está na leve. espera aí. Olha aí. Ah, molecada, o bagulho é doido, filho. Na descida tá ruim. Bora. Vamos lá, vamos lá. É, molecada, agora começa a subir a baraiada, depois de 11 quilômetros. Bora. Ó, Zecão. A hora que a gente chegar lá em cima não vai ter nem água. Ó, tá tomando um rabo, rapaz. Ô, 11KM duro, Moreno. Rapaz. A Sport já vai ter passado. Nós é os últimos da Pro. É louco, velho. Pesada ali, meu. Nossa. Bora, hein. Ó, o Osney tava na largada lá. Como é que é o seu nome? Marildo. Marildo Osney. Osney, ó. Osney é um cavalo lá. Não vai esperar mais, não. Marildo, sim. Boa. Turma descalvada em peso aí. Bora, hein. É. Vamos. Bora. Já sobe marcha, Gutão. Já sobe marcha. Pode subir. Sobe marcha que o trem é brabo. Aí tá brabo, né. Não ia passar aqui, não. Agora vai, gente. Guttão, pode 34 pra rodar, hein. Vai, galera. Vai, galera. Concurso é top. Barbo, tal. Vai, galera. Bora. Bora. Nossa, só tem tudo aí, hein. Se desculpa, você fica Vai para baixo Vai para trás O que é bom? 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 Bora fazer Trinta e dois anos, filho Doe no pulmão Descansa aí O que é bom? O que é bom? O que é bom? A mão aqui Deve estar uns vinte Vinte ponto sete Vinte e um Rapaz Oh, filho da puta Aí eu errei Aí eu errei a linha Não é molecada Bagulho Não é só doido É muito doido O cara cansa mesmo, filho Trinta e dois Não zerei Pesado demais, velho Bravo, hein, Fabinho Deus me livre Ô, Fabinho Eu acho que aqueles dois É duplo Não é não? É Conferiu a placa Não é Acho que é Galera Galera Ó vocês, hein Grabe Faça Aqui eu Chora Não, eu não vi, meu filho Vai que é zero, Fabinho Vai que é zero Vai, Ricardo Vai, Ricardo Vai, Ricardo Vai, Ricardo Ricardo tem aqui treino lá Aí E aí, gente, tá linda. Bora com os caras tão perto, hein, Guttão. Sai cá aqui em cima na subida, Jássica, ô, Guttão. Sai bem em cima na subida. Só estopinho aqui. Bora. Bora. Última trecha. Acabou, acabou aqui. Aqui é pra ter água, né? Opa. Esquerda ou descer? Não é uma fia, não é pra cá, não? Aqui tem água, Guttão, ó. Água aqui, ó. Ó o nóis na foto, ó. Bora, que isso? Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Oh, Jesus. Ah, brincanagem, hein, meu? Ah, eu tenho água aqui. Como é que tá de água aí? Eu tenho aqui. Isso que o Dudu fez pra nós, na Pro. Rapaz, tá pra matar mesmo, hein? Agora, hein, molecada? Tem seta, né, meu? Tá. 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 Ó, véi. Olha que da hora, ó. Um singlezinho aqui, moleque. Ó. Ó. Ó a caveira. Ó a caveira. Opa. Terminar a subida, Guttão? Dá, ó. Dá, mesmo? Bora. Ó a caveira. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A última cartada, hein? A última cartada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou essa aqui, a Fioc, a ideia, aí é voltar, é descer. Bora. Tá difícil, hein? Dezoito, caminho de médio. Bora. Pode economizar aqui, hein? O botão tá aqui, firme forte. Agora é, chegou no terreno dele da passada, ele curte. Vou tentar ir na roda dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu peguei? Valeu O que é isso? O que é isso? Vale O ponto de água tá bom, hein? Rapaz, subiu até os 27 km. Subiu até os 27 km. O ponto de água tá bom. O ponto de água tá bom. O ponto de água tá bom. . 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 Tá vago então?